A CIDADE NO BRASIL 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 Em seguida, a Excelentíssima Senhora Presidente, só recitou da Senhora Primeira Secretária, que proferiza a leitura da ata da sessão anterior, que após o lida feita a verificação de cor e consertada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pela Excelentíssima Senhora Presidente à discussão e votação da plenária. Sendo aprovada e assinada pela Excelentíssima Senhora Vereadora Suposta, a Néstora Primeira Secretária, que esteve na Presidência dos Trabalhos, e pelo Senhor Segundo-Secretário Francisco Alveira Vasconcelos, sequenciando a Excelentíssima Senhora Presidente, verificando o Código Regimental para dar a possibilidade aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando a Senhora Primeira Secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada na casa. Em virtude da resistência de correspondência a serem lidas, na oportunidade da Senhora Primeira Secretária, deu as seguintes proposições. Mensagem número 02, projeto de lei complementar número 02, 28 de agosto de 2014, de autoria do Poder Executivo, que instituiu o programa de recuperação de créditos eficazes refis e de incentivo à inadimplência de sujeitos passivos no município de MAP e das outras providências. Protocolizado sobre o nome 369, parto de 2014, de 28 de agosto de 2014, prosseguindo a Excelentíssima Senhora Presidente, informou-nos ao Zé Diz presente, que a referida proposição ficaria na Secretaria da Casa, aguardando em meio por quatro dias, conforme determina o artigo 118 do Regimento Interno. E, posteriormente, seria encaminhado pela Presidência às Comissões e, com base nos termos do parágrafo segundo o artigo 22 do Regimento Interno, passou à direção dos trabalhos a Senhora Primeira Secretária, em virtude da impossibilidade, com o pai do Senhor Vice-Presidente, de condução dos trabalhos, para que pudesse apresentar a proposição de sua autoria. A Senhora Primeira Secretária, na Direção dos Trabalhos, solicitou-se toda a Senhora Vereadora Antônio Gosselsterno Rios, que fizesse a leitura das matérias de sua autoria. Na oportunidade, a Excelentíssima Senhora Vereadora, lhe as seguintes proposições. Requerimento do número 040, barra 2014, de 20 de agosto de 2014, requerendo do Senhor Vice-Presidente, após a lei do plenário, encaminhamento de ofício a Excelente Senhora Prefeito Municipal, bem como a Secretaria Municipal, bem como a Secretaria Municipal de Alves e Serviços Públicos do município, solicitando a reforma da praça, localidade de Maracajá, neste município, protocolizado sobre o número 362, barra 2014, em 20 de agosto de 2014. Requerimento do número 041, barra 2014, de 20 de agosto de 2014, requerendo do Senhor Vice-Presidente, após o leitura, encaminhamento de ofício a Excelente Senhora Prefeito Municipal, e com a Secretaria Municipal de Alves e Serviços Públicos, solicitando a instalação de lantas e postos já estarrados na entrada da localidade de Maracajá, neste município. Protocolizado sobre o número 363, barra 2014, em 20 de agosto de 2014, indicação número 011, barra 2014, em 28 de agosto de 2014, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal, no envio de projetos de lei dispondo sobre alterações, na jornada de trabalhos profissionais de feimagem no município de Maracajá, protocolizado sobre o número 370, barra 2014, em 28 de agosto de 2014. Seguenciando a Senhora de Indira Sequentada, informei os requerimentos no número 040 e 041, barra 2014, a ordem do dia da presença de sessão, e a indicação no número 011, barra 2014, a ordem convertente. E, em seguida, passou à direção de trabalho para a Excelente Senhora Presidente, o plano de Alciostério Rio. Seguenciando a Excelente Senhora Presidente, iniciou o plano expediente, convocando os senhores vereadores e vereadores espíritas por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna, conforme determina o artigo 86 do Regimento Interno. Senhor vereador João Batista Viana, informando em dois moradores da rua Corom de Algarve, presente à sessão que eu havia procurado recentemente, por necessidade de implantação de água potável e encanada em suas residências, já estava sendo atendida com esse serviço. Onde agradeceu a senhores, uma firme chamente regional, da Unidade de Negócios das Bacias de Acaraú e Coreaú, da Cagésia, um impacto, por ter disponibilizado para todos a tubulação de água necessária, apresentando na ocasião que agora os referentes moradores necessitavam de providência contra uma esgoto ao céu aberto, localidade nas proximidades de suas residências, prejudicando-nos com o acúmulo de lixo e mausqueiro. Na oportunidade, o senhor vereador informou também que daria entrada na casa brevemente de requerimento, solicitando a convocação do excelente senhor prefeito municipal, bem como do senhor secretário municipal de obra e de responsável pela vigilância sanitária no município, a fim de tratar o assunto. E finalizou dizendo que o trabalho do poder público não estava ligado às seleções para a escolha dos representantes, sendo, portanto, destinado a todos, independentemente dos seus votos ou apoios eleitorais. O senhor vereador Francisco José Correiro, justificando que, na sessão ordinária do dia 25 de agosto, havia pedido vista da proposta de emendamento orgânico nº 07, barro 2014, de 28 de junho de 2014, que é a autoria do Correio Executivo, que tratava da importação do regime próprio para os servidores municipais, por, na qualidade de presidente da Comissão de Resurdação, da Comissão de Esquisa e Redação, ter o dever de estudar a propriedade com que a matéria havia sido elaborada, bem como que havia visitado algumas cidades prestadas, a fim de observar como havia se procedido a decisão de implantação nesse regime, tendo percebido que, em sua maioria, tais decisões haviam sido tomadas politicamente, e não com apresentação explícita à comunidade, onde me ensinou quem marca, através do acompanhamento da comunidade, onde me ensinou quem marca, através do acompanhamento de audiência pública realizada na Câmara Municipal, e a presença do sindicato e servidores, os servidores com o Sindimar, cidadões marquenses, tiveram a oportunidade de ver de pé, da transparência, na tramitação da matéria proposta que tinha por finalidade a implantação do regime próprio de previdência social no município. Seguenciando, o senhor da Leandro disse ainda que não era o regime próprio responsável pela diminuição de valores nas aposentadorias, mas sim fatores previdenciários implantados durante o mandato do senhor Fernando Henrique Cardoso, na presidência da República, sendo que tal problema deveria ser solucionado a partir do ano de 2015, com o auxílio da Organização dos Advogados Brasileiros da OAP e de alguns deputados que trabalhando nesta causa. Por fim, o senhor variador enfatizou que após ter pedido vista da proposição de mudança do regime de previdência em vigor do município, havia percebido, não parada ainda em pesquisas, que tinha feito que o município deveria permanecer, tendo que os processos de aposentadoria regido pelo regime geral da transparência. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente, com base no esterno do artigo 86, do parágrafo 2º do regime interno, facultou a palavra a senhora Ana Maria Paula Aleixo, presidente do Sindicato, que se escreveu para tratar a respeito da alteração do artigo 14 da gravata municipal. A senhora Ana Maria Paula Aleixo, no uso da palavra, na reunião, iniciou suas palavras, mencionando que a maioria dos livros da Casa Legislativa havia demonstrado sincero respeito pelos servidores públicos do município, enfatizando que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marco, se de Marco, não concordava com a implantação do regime próprio de previdência social do município, a objeção de proposta de menina do avião, apresentada pelo Poder Executivo, na Câmara Municipal. A senhora Ana Maria Paula Aleixo encolherou, assim, os votinhos pelos quais o referido sindicato não corroborava com tal mudança, citando que argumentar que o regime próprio, o acesso pelos servidores, as informações seriam mais rápidas. Tratava-se de, em verdade, bem como que de muitos municípios que haviam implantado o regime, a maioria havia falido e ainda que não se tratava de uma obrigatoriedade às instalações do regime, visto que a Constituição Federal facultava aos municípios um ou outro regime de previdência, o geral ou o próprio. Por fim, a senhora Presidente do Sindicato disse esperar que, na deliberação da matéria que estava em pauta, os senhores vereadores se sentissem comprometidos com a causa defendida. Pelo Sindicato, sequenciando a excelentíssima senhora Presidente, iniciou a ordem do dia solicitando o senhor segundo-secretário que desse conhecimento a planar das matérias que seriam discutidas e deliberadas. Na oportunidade, o senhor segundo-secretário havia seguido proposições para ser a condição de finança, orçamento tomado de contas, que é opinada por maioria dos seus livros, pela aprovação da proposta de liga de Orgânico nº 07-2014 e 21 de agosto de 2014 de Autoria do Poder Executivo que altera o nome do município de Marcos 14 para a Orgânico Municipal na forma que indica de outras providências e requerimento nos números 037-031-029-2014 e 20 de agosto de 2014 de Autoria dos Senhores da Diretoria do Ministro do Algarve de São Paulo e 040-041-2014 de 20 de agosto de 2014 de Autoria da Excelentíssima Senhora Presidente Otânio Cláudio César e do Pires. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente sobre a lei que vai aceitar a matéria de discussão do plenário. Na oportunidade, discutirá a proposta de emenda a lei orgânica nº 07-2014 por executivo e o senhor vereador, senhor vereador João Batista Viana que argumentou prazimente que graças à audiência por ventral da discussão da proposição do Poder Executivo para a implantação do regime próprio de previdência do município tem como a sua luta de um torcido de marco a matéria se mostrada melhor entendida por todos e ainda que os parlamentares que compõem a situação da Casa do Legislativo certamente seriam a favor assim da manutenção do regime geral da previdência no município. Senhor vereador Francisco José Cordeiro que pronunciou-se afirmando ser favorável a manutenção do regime geral de previdência no município de Portão contrário à invocação do novo regime acrescentando que as discussões acerca da matéria através de audiência pública e as pesquisas que haviam realizado junto aos senhores vereadores Teresa Cristina Filho Sassonceros e José Silvano Peróco Rocha e outras municipalidades haviam proporcionado uma melhor visão de como funcionava o referido regime. Senhora vereadora Marilona Marques, que em breves palavras justificou que embora tenha demitido voto favorável à proposta na qualidade relatora da Comissão de Justiça, Legislação e Justiça e Redação da Casa emitiria voto contrário à matéria. Eu tenho visto melhor esse análise durante o período de sua tramitação, bem como sua posição de servidora pública. O senhor vereador Antônio Ademarão em Carmelho, que pronunciando-se e brevemente afirmou que eu a estar entrado na causa primeiramente em forma de projeto de lei, a intenção do Poder Executivo Municipal de implantar o regime próprio de previdência e marco não se havia questionado se puder ou não haver essa mudança, sendo que somente após a realização de audiência pública na Câmara Municipal, acrescentando assim que a audiência que havia tratado da questão juntamente com esse de marco, havia detectado a necessidade de elaboração de propostas de unida lei romântica, procedendo à entrada do projeto de lei, facilitando assim o entendimento de todos sobre a proposição daquele poder. Na sequência excelente, senhor presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 22º do regime do império, passou à direção dos trabalhos a senhora primeira secretária, que em virtude de impossibilidade por parte do senhor Instituto-Residente de Condução dos Trabalhos para que pudesse discutir a matéria. É uma oportunidade assim. Excelente, senhor senhora presidente, eu tenho a senhora externo riso, informando que havia postado esse projeto social no Facebook em que a fim de saber o posicionamento dos servidores públicos e o Instituto Municipal, acerca da proposta de emenda e implementação da casa para mudança no regime de partidência. Isso que percebeu que muitos dos visitantes se posicionaram contra a implantação do novo regime, bem como que, após ouvir 10 crises que haviam realizado sobre esse sistema, também havia decidido se posicionar contra a aprovação da matéria. Prosseguindo a excelentíssima senhora presidente, sobreviver a deliberação do trinário, as seguintes proposições e propostas de emenda da maior urbana número 07-2014-28 de junho de 2014, com seus respectivos pareceres, em processo dominal e em primeiro turno de votação, dois títulos que foram desaprovados, por um ano e a metade, expensando assim sua deliberação em segundo turno de votação. Dê com os requerimentos nº 037-038-039-040-041-2014 e 20 de agosto de 2014 em processo, embora tenha um só turno de votação, mais ou menos cinco que foram aprovados, foram no inundado. Não havia mais matéria a serem discutidas e votadas, a excelentíssima senhora presidente agradeceu a todos pela sua professora, a todos ao público presente e aos senhores vereadores por sua participação e convidou-os para a sessão ordinária a realizar acima de outubro de setembro de 2014, e não foi nada a gerar do voto do acidente. Em horário regimental, em seguida declarou encerrada a presença de sessão para constar o seu posto de terminação da primeira secretária, na via apresenteada que, após a vida aprovada, tenha assinada por mim, por excelentíssima senhora presidente. Sala da sessão em outubro de setembro de 2014, eu tenho o seu posto de terminação de presidência para constar o seu posto de terminação da primeira secretária. Constatado com o regimento mental, a ato está em discussão e votação. O vereador que foi apagou, continue conquistado, e por contra, se manifeste. Como não houve manifestação, a ato está aprovada por uma unidade. Passando agora para o pequeno expediente, passo a ler as correspondências despedidas. Nós temos aqui telegramas, oriões do Ministério da Saúde, datado de 1º de setembro de 2014, número de referência 01-3238-MS-SE-FMS, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Marco, programa pagamento de saúde bucal, valor bruto de R$ 21.225,00, com pedência de julho de 2014. Telegrama também datado de 1º de setembro de 2014, número de referência 007107, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Marco, programa pagamento de piso físico de segurança de saúde, valor bruto de R$ 11.240,95, competência de agosto de 2014. Telegrama também datado de 1º de setembro de 2014, sobre o número 001071, informando liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Marco, programa pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade, valor bruto de R$ 3.200,00, competência de dezembro de 2013. ofício número 01, telegrama número 01, 3239, datado também de 1º de setembro, informando liberação de recursos ao Fundo Municipal de Saúde de Marco, competência de julho de 2014, no valor bruto de R$ 4.648,00, para o programa pagamento de incentivos pontuais para ações de serviços de vigilância em saúde. Telegrama número 03, 78, 25, também orando do Ministério da Saúde, datado em 1º de setembro de 2014, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde de Marco, o programa pagamento de núcleos de apoio e saúde da família, valor bruto de R$ 20.000,00, competência de julho de 2014. Telegrama número 02, 55, 36, datado em 1º de setembro de 2014, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Marco, o programa pagamento de agentes comunitários de saúde, valor bruto de R$ 59.826,00, competência de julho de 2014. Telegrama número 04, 38, 83, datado em 1º de setembro de 2014, informando liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde de Marco, o programa pagamento de assistência farmacêutica básica, competência de agosto de 2014, no valor de R$ 10.638,60. E por fim, temos aqui o telegrama número 03, 78, 23, datado também em 1º de setembro de 2014, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Marco, o programa pagamento de saúde da família, valor bruto de R$ 47.807,00, competência de julho de 2014. Mais informações, pode se informar na Secretaria da Casa, ou entrar no site www.fms.taud.com.br Temos aqui o óbito circular número 21, barra 2014, óbito no Tribunal de Contos do Recife, datado em 27 de agosto de 2014, a sua excelência, senhora presidenta da Câmara Municipal, assunto capacitação jurisdicional em 2014. O Tribunal de Contos do município de Estado de Ceará, PCM-Ceará, no intuito de contribuir para o aprimoramento das competências dos gestores públicos e servidores municipais, vem informar que ajustou o programa e o calendário de capacitação para os jurisdicionados a ser desenvolvido no segundo semestre de 2014, passando a atuar de forma regionalizada. Os temas contemplam as áreas que requerem maior necessidade de orientação e ou aquelas que historicamente são o maior grau de irregularidades verificadas no âmbito do TCM, bem como as demandas apontadas em pesquisas realizadas junto aos institucionados. O projeto para formação de gestores e servidores público municipal, parte integrante da Caravana TCM da Cidadania, que acontecerá de forma regionalizada, pretende subsidiar os participantes com conhecimentos relativos à legislação e conceitos, somando aspectos de órgão e prático que permitam o melhor entendimento de cada eixo termático por meio de oferta integrada dos temas na modalidade à distância e presencial. Os cursos presenciais trazem casos práticos e acontecerão em forma regionalizada em que serão disponibilizadas vagas para gestores e servidores do poder executivo e vagas para vereadores e servidores do poder legislativo em cada eixo primário. Nos cursos à distância, serão disponibilizadas 200 vagas para cada tema e as inscrições serão realizadas no ambiente virtual da Escola de Contas e Gestão no site do TCM. www.tcm.ce.gov.br www.tcm.ce.gov.br As inscrições dos cursos presenciais serão efetuadas no dia e local da abertura do evento e cada turma terá cargo horário de 20 horas-aula. Informações adicionais podem ser adquiridas por meio que a Escola de Contas e Gestão do TCM se ará pelos telefones 85, 32, 18, 29, 08 ou 85, 32, 18, 12, 67 e no site www.tcm.ce.gov.br Data 21, 22 e 23 de outubro município sede Acaraú e os municípios que estão lá Acaraú, Alcântara, Amontada, Belacruz, Cruz, Itabupol, Itarema, Jogos de Jericuacuara, Marco, Massapê, Maruota, Mirahim, Morrinho, Santana do Acaraú Senador Sá e Uol Atenciosamente, Conselheiro Francisco de Paulo Alchaguiar, presidente Então, aqui o ofício circulado no tribunal, né? Falando nesses cursos de capacitação que dá três dias regionalizado em Acaraú 21, 22 e 23 de outubro Mas próximo a gente vai ter contato com os vereadores e servidores que se interessar para participar Passando agora a apresentação de proposições sem discussão Nós temos aqui o requerimento número 042, barra 2014 Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Mato Será O vereador e o assinado com base no artigo 34 Parágrafo 1º do Regimento Interno Requer a vossa excelência após ouvir o plenário seja encaminhada ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Guilherme de Almocha Silva convocando para a sessão ordinária a realização às 17 horas do dia 15 de setembro de 2014 do Plenário Geral do Vasco Zosterno e com base ainda nos termos do artigo 35 do Regimento Interno informa a mesa diretora que os que existem para serem tratados Item 1 Possibilidade de construção de canal de esgoto com pavimentação na rua Presidente Ernesto de Gaia no bairro de Alemães neste município 2 Possibilidade ou previsão de construção de novo abatedor no município sala das sessões da Câmara Municipal de Marca em 3 de setembro de 2014 João Batista Viana vereador Justificativa Este vereador preocupado com o bem que está municipal e assim visitando bairros e localidades do município tendo estado no bairro dos Alemães na sede do município foi abordado por moradores da rua Presidente Ernesto Gaia que sentiam-se prejudicados pela presença de esgoto a céu aberto na referida via o mesmo encontrando-se a cerca de 1 metro das residências da rua Esses residentes alegando enfrentar diariamente odores fértil proliferação de população de mosquitos e risco de acidente com criança no buraco que abriga o esgoto reivindica a construção de um canal com pavimentação sobre o esgoto que fica localizado no centro da via a fim de eliminar risco de doença e acidentes bem como de melhorar a infraestrutura da via que encontra-se danificada pelo terreno acidentado nos arredores do esgoto a situação do abatedor municipal fechado recentemente pelo Vídeo de Lança Sanitária por não constarmos padrões exigidos necessita ser melhor analisada tendo em vista que o abatimento de animais em locais não autorizados pode estar causando prejuízo à comunidade porém risco à saúde dos munícipes o objetivo da convocação do excedente senhor prefeito municipal para tratar do assunto é procurar leis de garantir que a população obtenha respostas mais satisfatórias sobre previsões e construção de novo abatedor do município assim solicita a atenção dos novos parques da casa de lei no sentido de aprovar o presente requerimento que requer a presidência em livre ofício ao estando diz que o senhor prefeito municipal para comparecimento à câmara municipal para dar os devidos esclarecimentos aos senhores vereadores sobre a situação aqui apresentada estava na sessão da câmara municipal de março em 3 de setembro de 2014 João Batista Piana vereador em caminho do requerimento para a ordem do dia da presente sessão passando agora para o grande expediente não temos vereadores inscritos para causar da fala então eu queria aqui apenas falar um pouco do dia de ontem né setembro no dia que está sendo esquecido e é uma das datas cívicas mais importantes do país que é a independência do Brasil quero aqui parabenizar o o oeste sessista né pela apresentação pelo resgatando os valores né do dia 7 de setembro que desfilou no dia 5 foi um desfile muito bonito o que eu achei é assim só que as pessoas não sabem mais marchar né só anda no desfile mas muito bem representado então queria aqui parabenizar o colégio SINESICI em nome do diretor Eduardo Lasconcelos e parabenizar e parabenizar também o município que esse ano foi bem mais movimentado do que ano passado né teve desfile das escolas públicas nas ruas e ficaram ali na praça então é um resgate nós precisamos porque é independência do nosso país nós temos que valorizar nós temos que ser patriotas né é aquele negócio de você dizer o que é que o Brasil pode fazer por mim você pode muito bem se perguntar como cidadão o que eu posso fazer pelo Brasil o que o Marco pode fazer por mim eu posso muito bem perguntar o que eu posso fazer pela minha cidade para ser um bom cidadão né então é nessas horas que a gente faz as reflexões a gente vê que as pessoas estão muito distantes dos princípios eu lembro quando eu estudava quando eu era pequena o colégio antes de entrar na sala de aula todos ficavam em fila para cantar e coar o hino nacional todos sabiam cantar o hino nacional hoje em dia é difícil uma pessoa um jovem uma criança que saiba cantar o hino nacional né então eu acho que a gente tem que ativar mais o nosso patriotismo e sermos cidadãos de verdade né é exigindo o que realmente o cidadão tem direito a gente tem que começar de nós mesmos às vezes a gente só sabe apontar apontar e a gente não faz nada né eu estava lendo uma matéria que diz que os Estados Unidos acho que a independência dos Estados Unidos é 4 de junho eu não sei de qual ano e lá eles festejam muito porque é a data cívica mais importante de um país e nós esse ano graças a Deus eu achei que estão resgatando um pouco mais mas teve muito esquecimento aqui nessa casa nós já tivemos requerimento do vereador em baldo né pedindo para resgatar o dia 7 esse momento cívico e é um momento muito importante só que eu queria ressaltar passando agora para a ordem do dia então o requerimento número 042 barra 2014 de 13 de setembro de 2014 de autoridade do senhor vereador João Batista de Viana solicitando a convocação do excelentíssimo senhor prefeito municipal para a sessão ordinária dia 15 de novembro de 2014 está em discussão e votação vereador quiser fazer discussão do requerimento como ninguém se manifestou uma palavra senhora disse senhor vereador já vai cumprir boa tarde aos colegas vereadores e vereadoras é só para enfatizar um pouco aqui do conteúdo do requerimento senhor presidente e da taxação dos itens 1 e 2 que o regimento recebe a possibilidade de construção do canal e da possibilidade de previsão da construção do abatedor essa questão do abatedor já foi questionada algumas vezes e inclusive tecnicamente como a gente falou que estava em seminário na caraú inclusive com os segmentos dos municípios da região falando sobre esse fechamento acho que alguém se lembrou falando sobre isso aqui na tribuna e que esse fechamento dos abatedores era exatamente pela falta de adaptação destes ao novo sistema e às novas agências do ministério e a gente viu que está sendo feito vários cursos inclusive tem prazo para que os municípios se adaptem ao sistema de inspeção de carne de origem animal e por isso vem um abatedouro que hoje se encontra na margem dos seus mil e quatrocentos um milhão e quatrocentos mil reais que é o mínimo que se possa gastar para fazer um abatedouro parecido com o que o ministério exige senão vai continuar sendo interferido vai continuar tendo posições contrárias das promotorias no início de se tratar de um segmento que trata literalmente da alimentação das pessoas do município então queria aqui dizer para o colega vereador que não teve assim requerimento taxativo solicitando uma constituição dos abatedouros ou de abatedouro aqui no município o que se teve aqui foi uma discussão sobre o problema do abatedouro ter sido desativado ao que eu defendi a razão do porquê já visto a minha participação numa reunião na caraú eu falei que é uma questão que os prefeitos não podem realizar tão cedo enquanto não tiver ainda aberto no ano que vem que há a possibilidade de se abrir emendas parlamentares exclusivas para fazer construção de abatedouros que podem ser coletivos ou seja um abatedouro feito na região pode cobrir três municípios até porque essa região tem um mini território que é chamado de mini território litoral extremo-oeste que é composto por Cruz para Cruz e Mar por exemplo podia ser feito um abatedouro de grande potencial para seguir os três municípios através de emenda parlamentar grande porque se trata de uma obra de grande valia o item 1 o colega vereador fala da possibilidade de construção do canal aquele canal quando eu passei em frente toda a minha família praticamente é do lado a rua lá cruza com a José Maria Farias e eu estava observando tem quatro ruas tem a rua depois da rua José Maria Farias que faz o cruzamento com a Ernest na Refugência ela tem quatro ruas que só tem nessas quatro ruas cerca de seis a oito casas construídas quer dizer as pessoas invadiram praticamente uma área que na minha opinião ela vai ser uma área complicada para os futuros moradores é lá que desapa as águas daquela bacia que ainda é viva você pode ir lá e ainda tem água qualquer inverno bom ela transporta a água inclusive passa por cima da CE402 que eu já cheguei a passar como sempre uma plegada de água passando por cima da pista ou seja é um pedido alto é um negócio complicado mas queria dizer para o colega vereador que a minha colocação é em relação a quatro ruas o que se sucede se for fazer ela vai terminar lá na quarta rua e passa por um canal que tem lá toda a vida que eu conheço inclusive cresci ali naquele bairro minha avó e ali eu vejo que aquele canal é um canal que não tem ida porque a bacia vem olha peraí a bacia vem dessa bacia biográfica aqui tem uma bacia d'água aqui na região da Salinas e morre ali no Aratifunso na base preta ela vem e morre dentro do mar aí deságua para dentro do Rio Acaraú que devolve para dentro da bacia de novo e fica aquela coisa e o poço fica lá tanto é se a Salinas foi lá e deve ter feito que nem eu que a Salinas foi lá e fotografei a Salinas deve ter visto que a água não escoa ela fica literalmente parada verde com o lodo e o cheiro que a Salinas aqui se trouxe então o que acontece as folhas por necessidade construíram naquela área alguns fizeram ateus e até o limite que agora ficou praticamente inacessível e a preocupação do colega pegador ela é interessante mas é muito além da possibilidade da prefeitura hoje a senhora se lembra de quanto tempo o município brigou para ter aquele canal que era considerado centro da cidade morria dentro lá atrás da casa paroquial onde tinha uma acessibilidade tamanha e aquele canal foi uma guerra então fazer o canal para escolar ele sabe para onde porque ali tem um rio e ainda fazer a pavimentação porque não adianta fazer o canal e deixar aberto porque ele sabe que lá é uma rua quando fizer o canal vai ficar no máximo um metro e meio de calçada para as casas então qualquer carreira das casas vai ter que estar indo nesse canal e o maior problema é para onde essa água vai eu estive conversando com alguns moradores inclusive tem rapaz da avocadora que se sente muito mal e está ali para sobreviver e dizer que é impossível está perdendo cliente e inclusive o cara da frente tentou me vender o terreno barato estava procurando o terreno barato estava lá para vender e a gente não encontra muita satisfação para comprar porque ele vive exatamente no terreno do canal então queria colocar isso para vocês entenderem o seguinte conforme o artigo 35 do regimento essas colocações são feitas sim mas são cobranças que nós vereadores podemos fazer da pessoa do prefeito quando requerido e não atendido então eu acho que foi um pouco além aqui da nossa possibilidade primeiro é importante que nós tivéssemos feito os requerimentos de solicitação depois de respostas aí sim esse requerimento para a presença do prefeito por exemplo no dia 16 de maio esse vereador está falando visita a situação botou no telão as situações dos garis eu fiz uma comparação com três cidades falei dos perigos que essas crianças esses jovens que trabalham no sistema dos municípios podem sofrer com epidemias que patológicas ninguém pode nem curar ou seja eu na situação os colegas aprovaram foi feito retenimento para a questão de equipamento de segurança individual EPIs nós estamos há mais de um ano e os garis continuam do mesmo jeito sem botina sem infartamento sem luva sem o nível de proteção individual possível aí sim se eu fizesse um requerimento baseado no artigo 35 a presença do prefeito para justificar será presidente é um requerimento a altura e conforme a atuação do parlamentar eu aqui coloco essas condições será presidente pelo fato da gente poder se colocar com a nossa postura com a nossa condição é claro não deixando de usar o nosso papel de fiscalizador e de vereador mas também em cima da normalidade porque senão fica um pouco de banal as nossas atuações vou passar a palavra aqui para a senhora secretária que o vice-presidente está impossibilitado para discutir um pouco essa matéria eu acho que esses casos acontecem em nossa cidade no nosso município faltar o plano diretor então não tem um plano diretor aí não tem a área de risco porque o plano diretor ele diz a área de risco não podem ser feitas construções e pelo que eu vi acho que em 2015 o município fica até penalizado de receber algumas verbas se não tiver o plano diretor né então de que não tem as pessoas que constroem aonde querem e depois ficam prejudicados eu estive ao Pissé mas está vendo ali na rua 30 de junho com 22,90 na esquina estão construindo lá tomaram mais de meio metro da calçada quer dizer que a calçada está bem estreitinha as pessoas construindo fora do padrão né então eu acho que falta sim uma fiscalização também como não tem um plano diretor não pode ser cobrado mas acho que valiamente calçado de ruas eu acho que a prefeitura pode sim fiscalizar e realmente né o nobre vereador da decora ele tem razão quando diz assim não teve um requerimento para pedir explicações não teve resposta sei que se não tem resposta então convoco mas eu quero mostrar aqui que eu sou a favor porque eu não acho que não é nada demais o prefeito vir aqui acho que é tão prazer para a gente e prazer para ele em vir aqui na casa e fazer alguns alguns esclarecimentos então com a palavra do vereador Joãozinho o escudo que eu interfiro ele não é gerado por água de inverno se nós formos lá agora nós vamos ver que é água que é gerada nos consumos das casas porque aqui nós não temos a minha meta toda água que é que gera dentro do bairro dos alamões até eu não vou partir aqui do centro já dos caras ali que estão no colégio em banco deve ser toda a pesquisura quero dizer que essa água que hoje está lá não é de inverno é uma água que é gerada saindo da nossa espia do nosso banheiro é dentro dessa forma aí e eu acredito que não infligir nenhum tipo de beca nem lei do regimento nem da contribuição estadual e federal e convocar o senhor prefeito aqui para esclarecer esse assunto aos moradores porque eu não tive capacidade de esclarecer porque eu não tenho conhecimento do que é que está com quem está administrando o município em relação a esse esforço eu fiz e não estou arrependido acredito que os meus colegas vereadores vão votar a favor e quando ele vier eu quero a gente participar da população esse assunto explique porque é bom foi falado realmente o senhor vereador falou aqui a respeito do abatedor aqui nesse tribunal tudo bem a população não sabe disso o povo não sabe disso mas o povo sabe dizer não sei o que é isso que vocês estão fazendo lá cadê a nossa batidora a gente mata o município assim, assim, assim mas deixa eu ver que o pessoal faz informação a gente então para vocês ficar bem lá eu quero trazer o chefe que eu estou desde aqui que ele tem explicações a população para que quando o apagador vier falar com a gente nós estamos fazendo o nome da situação ou não não, porque não vai esse problema não eu fiz o requerimento e agradeço quem for a favor e espero que seja aprovado o vereador quer fazer discussão da matéria então o requerimento está em votação o vereador que for a favor continue como está e por contra se manifesta como não houve manifestação o requerimento está aprovado por unanimidade e não havendo mais matérias para ser lindos discutidas e votadas agradeço a Deus por sua proteção ao público presente aos senhores vereadores e vereadoras aos internautas e convido para a sessão ordinária realizar-se dia 15 de setembro de 2014 na área regimental encerrando assim a presente sessão parabéns